Me vem esta canção da história que vivi Contigo uma vez, Maria, meu amor Me vem pra comprovar eterno bem que sempre quis Me vem pra nunca mais sair de mim Maria, mar de amor Maria, uma vez Maria, nuvem gris No céu da minha dor Maria, toda graça que se pode desejar Receba esta canção que eu concebi A CIDADE NO BRASIL Me vem esta canção da história que vivi Contigo uma vez, Maria, meu amor Me vem pra comprovar eterno bem que sempre quis Me vem pra nunca mais sair de mim Maria, mar de amor Maria, uma vez Maria, nuvem gris No céu da minha dor Maria, toda graça que se pode desejar Receba esta canção que eu concebi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL